Olha, uma grávida viveu momentos de tensão ao lado do marido após sofrer um grave acidente. O marido da Maria Isabel tinha ido buscá-la no trabalho e na volta pra casa perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um pedestre. A gente mostrou esse acidente aqui no BG na semana passada. Grávida de oito meses, a Maria Isabel pensou no pior, que tinha perdido a criança. Mas felizmente as duas estão bem e ela conversou com a nossa equipe sobre este acidente. A batida rápida que mudou tudo. Grávida, Maria Isabel viu o marido inconsciente e viveu o medo de perder a filha. O carro da família ficou assim depois de bater contra um portão. O marido tinha acabado de buscar a esposa no trabalho. Na volta pra casa, na tentativa de desviar de um pedestre, ele acabou colidindo. Está internado desde terça-feira. Aquele choque, né? Porque tinha sangue demais na cabeça dele. Falei, meu Deus, né? Daí não deixavam ficar perto dele depois que me tiraram do carro. Eu consegui sair andando, mas não me deixavam ficar perto dele. Ele fraturou seis fios de costela. A costela perfurou um pouco do pulmão, porque teve que colocar dreno, né? E um pouco da face, assim, diz que quebrou um ossinho do rosto, que afetou um pouco a visão dele. O acidente foi aqui na Avenida Comendador Franco, na região do Beraba, perto de 10 horas da noite. O portão deste comércio ficou totalmente destruído e agora está sendo trocado. Pertinho daqui, há uma faixa de pedestre, a cerca de 100 metros. A pessoa pode ter atravessado no vermelho e pego o motorista de surpresa. A velocidade aqui é de 70 km por hora. A imagem é assustadora. Grávida de 35 semanas, com um acidente assim, impossível não pensar no pior. Na minha cabeça, eu pensei que tinha perdido ela, porque bateu aqui a lateral e eu senti dor desse lado. E na minha cabeça, eu pensei, perdi minha filha, né? Daí, fui para o evangélico, fui para um hospital, né, maternidade, onde eu faço o meu acompanhamento. E ele foi para o Cajuru. Daí, chegando lá no evangélico, eles fizeram o exame, fizeram um toque para ver se não tinha dilatação no útero, nada. Não tinha, graças a Deus, ela não precisou nascer prematuro. E tinha batimento cardíaco, bem. Felizmente, Júlia está bem. Enquanto não chega, a mãe se recupera do susto e dos ferimentos que teve. Também espera que o marido logo, logo volte para casa. Gilson Glober Silva tem 27 anos. Estão juntos há 7 anos. São os pais da Ana Laura. Não era assim que eles gostariam de passar pela expectativa da chegada da caçula. Mas, diante de tudo o que viveram, Maria Isabel agradece pela vida, pela chance de poder recomeçar. É um milagre, né? É Deus. Eu acredito em Deus, eu tenho fé. Eu acredito que foi Deus que botou a mão no momento ali. Porque ele está vivo, né? Ele vai vir para casa. Milagres acontecem. Que bom, né, minha gente?